Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista, mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Mais uma zona de risco formada em a Grande Conquista e essa é a penúltima antes da grande final. E essa zona de risco aí é de duplas muito fortes, né? Natália e Sandra são muito fortes, Gisele e Tiago Servo também. Pois é, gente, o que será que vai acontecer? Aqui está as enquetes, né? Que está dividida entre Gisele e Natália. Quem diria que Natália estaria na frente aí, de preferência do público, para chegar à grande final na frente de Tiago Servo. Natália está com 36% dos votos, em segundo Gisele com 34%. Como dividiu o voto entre Gisele e Tiago, Tiago Servo acabou em terceiro lugar com apenas 16% e Sandra com 14%. Tudo indica que a eliminação vai ser de Sandra amanhã. Mas eu quero saber a sua opinião, quem que você quer que saia? Porque sabemos, né, que tudo pode acontecer durante a programação ao vivo, que é a hora que todo mundo vota bastante. Deixe nos comentários quem que você quer que saia. Deixa o like, se inscreve no canal e com mais informações sobre a Grande Conquista eu volto aqui e conto para vocês. Fiquem todos com Deus, deixe o like, se inscreve no canal e se estão me assistindo aqui, né, pelo TikTok, eu peço que me sigam para a gente atingir 10 mil seguidores. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.